Música Este programa é livre para todos os públicos Música De Lisboa, capital do mundo, pra você de todo Portugal que está nos acompanhando agora Claro, eu sei o que estou falando, Lisboa, capital do mundo Foi o que disse o Papa logo no início da jornada mundial da juventude E você, família Canção Nova, que está conosco Olha onde é que a gente está aqui, jornada mundial da juventude No estande da Canção Nova, aqui em Lisboa Esses rostinhos que você vê ali, você conhece São os nossos meninos da missão Canção Nova, aqui em Fátima Que estão acolhendo peregrinos, esses jovens do mundo inteirinho Eles passam por aqui, pedem informações, querem saber mais sobre a Canção Nova O que é, eles já conhecem, talvez por essa canopla, por esse microfone Que vem por tantos lugares fora de Portugal É, mundo afora, a canopla da Canção Nova é bastante conhecida Mas eles também estão aqui, ouvindo falar tanto de Canção Nova Vem os nossos meninos que vieram do Brasil Para se apresentarem aqui na jornada mundial da juventude Então é muito natural que quando leem o nome Canção Nova ali Fiquem curiosos, queiram saber o que é esta Canção Nova E por isso que a gente está com esse estande aqui para apresentar Olha, numa infinidade de outros estandes Abre um pouquinho a imagem, por favor, Jefferson Aqui a gente tem estandes e pessoas que estão transitando sem parar Aqui nesta que está sendo chamada de a Cidade da Alegria Por quê? Olha só os semblantes Olha as cores, olha as bandeiras Essas pessoas todas que estão aqui representam isso Viva a cidade, alegria Daí esta cidade ganhar este nome, Cidade da Alegria E aqui, o que é fonte de alegria? Tudo aquilo que a gente está encontrando aqui Por exemplo, confessionários para que as pessoas se confessem Sacerdotes celebrando santas missas Jesus sendo adorado aqui também Numa capela que foi montada especialmente para este tempo de jornada mundial da juventude Música que o jovem gosta por isso Cidade da Alegria Muito bem decorada aqui também A gente vai andando por cada uma dessas pequenas ruas aqui E cada uma delas tem um nome E o nome dessas ruas é o nome das cidades que já foram sede de jornada mundial da juventude Pois bem, e você está acompanhando tudo isso, não é? Desde o início da jornada, com a transmissão, com a cobertura da Canção Nova aqui em Portugal Obrigado você que é bem feitor É graças a você que a Canção Nova faz todo esse serviço de igreja E nos transforma interiormente Mostra a força e a beleza, o rosto da nossa igreja Bom, mas a gente quer conversar um pouquinho com o pessoal que está por aqui Tem visitantes chegando por aqui também Eu vou conversar, enquanto o Cadu e a Lorena estão ali recebendo as pessoas Deixa eu conversar com alguns visitantes Um padre que veio do Brasil, passou por aqui também, já nos cumprimentou Padre, antes de tudo, padre Wagner Oliveira Posso cumprimentá-lo? Sim E cumprimentando o senhor, hoje eu estou cumprimentando e abraçando os padres de Portugal e do mundo todo Com certeza, e os padres também da diocese de Morama, né? Morama no Paraná, Brasil Morama no Paraná, Brasil O quanto esse dia de hoje é importante para os senhores e para nós também Hoje, com grande alegria, nós celebramos o dia dos sacerdotes, os dias dos padres E é um dia muito especial para a igreja e para o mundo, como o senhor mesmo disse Que se estende não só para os sacerdotes, mas também para todo o povo, para todos os leigos Celebrar essa vocação tão fundamental e tão importante na nossa igreja O senhor disse que acompanha a programação da Canção Nova lá no Brasil Aqui nós estamos falando agora para todo o povo português e temos a felicidade enorme de sermos um canal católico único em Portugal Então Portugal inteiro acompanha a programação da Canção Nova também Quão precioso é isto para uma nação? Olha, eu creio que a Canção Nova é esse canal de graça na vida das pessoas E que se estende a todos os países que ela está presente e hoje, de modo especial, Portugal Então você que acompanha a Canção Nova por Portugal, se sinta abraçado por Deus, por essa graça que envolve a todos Por meio dessa comunidade, desse meio de comunicação Tal qual acontece no Brasil e o senhor conhece, o senhor assiste a nossa programação lá, não é? Sim, com certeza, acompanha a Canção Nova desde pequeno, já fui a Canção Nova várias vezes E a Canção Nova é essa corrente de graça na nossa vida, né? Esse carisma que toca na nossa vida e na nossa vocação também Ajudou no seu discernimento, chamado vocacional, é o fato de conhecer a Canção Nova? Olha, ajudou com certeza Eu digo assim que antes de ir para o seminário de Ocesano A minha vontade, o meu desejo era fazer uma experiência na Canção Nova Mas Deus me chamou para ser um padre de Ocesano e aqui eu estou hoje Mas eu posso dizer com certeza que eu bebi desse carisma e hoje ainda continuo bebendo E eu acho que quem agora ajuda a Canção Nova, por exemplo, o benfeitor aqui de Portugal que ajuda Enche-se de uma satisfação interior por ver um testemunho como o seu e escutar isto, né? Sim, com certeza Todas as ajudas que são dadas para a Canção Nova são de fundamental importância Para que essa evangelização chegue a mais pessoas que vão bebendo dessa graça pela ajuda dos sócios, né? Muito bem, aqui os sócios são os benfeitores A linguagem muda um pouco É, mas é a mesma coisa É a mesma linguagem É a mesma coisa Obrigado padre, um prazer grande Mais uma vez, cumprimentos, parabéns pelo dia dos padres hoje E assim sintam-se também abraçados e amados por nós, os padres todos que agora nos acompanham Também em todo Portugal e em outras partes do mundo pela internet Obrigado, prazer ouvi-lo Obrigado, Deus abençoe, viu? Deus abençoe vocês também Rezem pelos sacerdotes Jornada Mundial da Juventude tem disto A gente vai encontrando, a gente vai ouvindo, a gente vai conhecendo pessoas, experiências diversas Bem, eu quero agora, com quem que eu vou conversar agora? Tem muita gente aqui, não é? Deixa eu chamar aqui, olha só Que rosto é esse? Que face é esta? Eu diria, acima de tudo É o rosto e a face da Jornada Mundial da Juventude O que você quer falar pra gente? Vocês estão falando pra nós agora Tá sendo incrível, é uma experiência muito boa com a igreja Os jovens aqui, eles estão realmente rezando A gente percebe que não é só um encontro pra fazer festa, é um encontro pra rezar mesmo A gente teve um encontro agora com uma palestra, né? Com o Jonathan Romy, que faz o Jesus no The Chosen E você não me chamou? Eu queria estar lá A gente foi correndo pra ver ele E foi muito legal porque as pessoas lá, elas realmente veem Jesus nele, sabe? Não é só pra ver uma série E foi muito legal que quando ele pedia, ele pedia muito pra que as pessoas rezassem por ele E as pessoas foram contando testemunhos da experiência que elas fizeram com a série E todo mundo ali falando que, como que ele ajuda as pessoas ali a rezarem Como eles fizeram uma experiência com Jesus por causa da série Então assim, é uma série, uma série de TV que a gente vê no celular, sabe? Uma coisa muito jovem E foi até o que falaram pra ele Obrigado por tornar Jesus tão jovem Tornar Jesus a gente como a gente Mas ao mesmo tempo não tirar a divindade dele E a gente aqui sente isso, sabe? É uma festa, porque o jovem gosta de festa Mas não é uma festa só por ser festa É uma festa que a gente sente em casa por ser católica, sabe? As pessoas aqui, elas realmente estão rezando, estão aqui por Jesus Vocês perceberam como é que essa menina fala? Ela é filha de missionários da Canção Nova É por isso que ela fala assim, não é? Ela é filha do Messias e da Terezinha Veio do Brasil pra esta Jornada Mundial da Juventude Tá gostando, né? Adorando, nossa! Cada experiência que a gente vive aqui é única Agora você tá falando pra Portugal Tem uma porção de gente em casa, em todo Portugal Que ajuda a Canção Nova aqui São os benfeitores O que você diria pra eles? Muito obrigada Porque meus pais são missionários Então a maior parte da minha vida é vocês que me ajudaram também Obrigada por toda a caridade que vocês têm pela Canção Nova O amor que vocês têm pela Canção Nova Porque também chega a mim Então, obrigada de verdade, de coração E um abraço pro meu irmão que tá vendo Ele mora em Portugal Que lindo, gente! Obrigado você! Nossa, que coisa linda! Olha, a gente vai continuar agora aqui batendo papo Com uma porção de gente Abre a imagem, por favor Mostra aqui Olha a movimentação que não para na cidade Aqui da Alegria No Campo do Perdão Que tá do outro lado onde estão confessionários Aqui nesse Festival da Juventude Uma porção de coisas E eu vou aproveitar que você já chegou aqui com essa imagem E tá entrando aqui o Frei Juliano Frei, seja bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado E a sua bênção? Deus abençoe todos É um Frei de sacerdote? Sim, sou um padre há quase dois anos Pois a sua bênção e parabéns pelo dia de hoje Obrigado, um dia muito especial pra nós, sem dúvida Ô Frei, o que o senhor pode conversar conosco? Vamos chegar um pouquinho mais pra cá agora Pra que a imagem pegue mais gente ainda por aqui Que tá realmente demais nesse ambiente aqui O que o senhor pode dizer hoje também Pras pessoas todas que estão nos acompanhando agora Aqui em Portugal Através da Canção Nova Rezem por todos esses jovens Está sendo uma experiência incrível, né? Eu vivo a Roma já há mais de seis anos Acompanho até a missão de vocês lá Em Roma também, na Canção Nova Ajudo bastante o pessoal Mas vir pra cá É viver uma experiência incrível De jovens de todo mundo E eu tô encontrando muitos jovens do Brasil Aqui É uma alegria muito grande Encontrar jovens de todas as partes do mundo Que querem viver realmente Uma experiência com Jesus Então a mensagem que eu deixo Pras pessoas que estão nos acompanhando É que rezem por esses jovens Para que a experiência de Deus Seja sempre mais intensa na vida deles Que bom escutar tudo isso A gente tá agora falando pra Portugal inteiro Os benfeitores da Canção Nova aqui de Portugal E este programa é também um tributo Uma gratidão a eles Que ajudam a sustentar a Canção Nova A manter a Canção Nova no ar Aqui em Portugal E ouvir o senhor dizer isto Que o senhor também em Roma Acompanha a Canção Nova Tantos que lá no Brasil também acompanham E estes aqui de Portugal Quanto é importante que eles continuem também Ajudando, sendo benfeitores Para que esta obra aqui em Portugal Faça tanto bem quanto faz onde ela está, não é? Eu aqui vi mesmo Com os meus próprios olhos O quanto o povo de Portugal é generoso Desde o dia que eu cheguei Dia 1º de agosto Estou hospedado na casa de uma família Que nunca vi na vida Somos cinco frades na casa deste casal Que nos acolheram de braços abertos E generosíssimos conosco Então o que eu tenho para dizer É também agradecer Em nome de todos os padres Que estão presentes aqui De todo mundo Mas também agradecer Pela generosidade com vocês Com a Canção Nova Que é um projeto Que realmente leva Jesus aos corações Se o senhor nunca os viu na vida Eles também nunca tinham visto o senhor E lhe trataram assim Muito bem Obrigado a este povo, né? Muito obrigado Muito obrigado a todos de Portugal Tá aí É Portugal É o povo português E vocês Vocês fizeram um bem enorme Para nós brasileiros Vocês nos deram duas coisas preciosas Vocês nos deram A fé que temos A língua que temos E talvez tenham nos dado Muitas outras coisas Que a gente agora Aqui talvez Nem se recorde Mas obrigado por tanto bem Deixa eu aproveitar aqui Deixa eu chamar esse menino Que está com vocês Aqui em Portugal Nosso responsável Da Missão Canção Nova Em Portugal Cadu Esse aqui é meu irmão A gente só não nasceu junto, não é? No Brasil Somos a mesma cidade Eu fui criado na mesma cidade Que ele Brasília Capital Brasil Cadu veio de lá também Está há quantos anos aqui, Cadu? Doze anos Doze anos Quanto, eu imagino Satisfatório Quanto gera dentro de você também Uma felicidade enorme Estar aqui Conhecer este povo português E perceber o quanto este povo Aderiu A missão da Canção Nova E faz essa missão crescer Com certeza, Ronaldo A Canção Nova em Portugal É muito querida O povo português Abraçou a nossa missão Entendeu a missão Entendeu o carisma da Canção Nova Entendeu a nossa forma de evangelizar E posso dizer que Sobretudo nos últimos anos Tem abraçado assim De forma excepcional Aquilo que a Canção Nova faz É uma alegria Poder devolver para esse povo Aquilo que lá atrás Eles nos deram Na evangelização Que foi feita na nossa terra E a Canção Nova Há 25 anos aqui nessa terra Promovendo essa nova evangelização Promovendo A transformação de vidas Aqui nessas jornadas Aqui na Feira Vocacional Quantas pessoas vieram E quantas pessoas falaram Olha, o que vocês realizam É muito importante Vocês me ajudaram muito Mudaram as nossas vidas Mudaram a vida das nossas famílias Então é uma alegria Ver a resposta desse povo Ver a adesão desse povo Ver esse povo que Sofre, chora e se alegra Junto com a Canção Nova Mas eu tenho certeza que você Como o nosso fundador E pai, padre Jonas Abib Traz no coração Também aquela mesma visão Ainda é muito pouco O que nós fazemos Queremos fazer muito mais ainda Por esta terra Por este país Por esta gente daqui É ou não é? Exatamente, Ronaldo E é um sentimento Que eu trago muito nesse ano Nós, graças a Deus Esse ano de 2023 Celebrando 25 anos Temos feito grandes eventos Depois da pandemia Retomamos os grandes eventos E cada grande evento Que eu vejo O mar de pessoas Que vão ao encontro Da Canção Nova O sentimento que eu tenho Ao final do evento É missão cumprida Ok, neste evento Mas ainda há muito por fazer Há muita gente por alcançar Há muita gente que precisa Se encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo Que precisa receber A força do Espírito Santo E precisa ter a sua vida Transformada Então tem muito ainda Por fazer Eu fico vendo esses jovens Passando aqui Eu falo, meu Deus Que o Senhor alcance Todos eles E toque o coração Deles todos Que vem aqui Nessa jornada Para se encontrar Com o nosso Senhor É só para se encontrar Com o nosso Senhor Mas nenhum motivo Olha, e O trabalho que nós Estamos fazendo aqui Nessa jornada mundial Da juventude Mostrando O máximo que a gente pode Levando este trabalho De televisão Pela rádio Canção Nova Aqui de Portugal Também o máximo Que a gente pode Eu tenho certeza Que é já Do nosso coração Uma gratidão muito grande A este país Ao que ele fez E faz por nós também Mas a gente sempre diz Nós somos pobres Mas somos animados E dispostos Nos ajude Exatamente Correndo atrás das condições técnicas Investindo Nas coisas Sem ter Mas acreditando Que a providência de Deus Vai se manifestar Através dos nossos Benfeitores Através dos portugueses Que nos ajudam Do povo de Deus Que acompanha Na íntegra Ronaldo Na íntegra Essa jornada mundial Da juventude Da sua casa E você é testemunha disso Quantos membros Da nossa equipa Vieram do Brasil Outros membros Vieram da França Outros membros Vieram de Roma Estamos todos juntos Aqui em prol Da evangelização É cobertura Na rádio Na internet Na televisão E estande vocacional Tudo para que Nós possamos chegar Ao coração De mais e mais pessoas E quem patrocina isso Os nossos benfeitores E hoje nós Graças a Deus Já alcançamos Aqui em Portugal A nossa campanha 12% 22.464 euros Os cêntimos Eu já não lembro Mas Com a graça de Deus Quero Dizer e acreditar Que esse mês Nós vamos chegar A 100% Com a ajuda do povo de Deus E eu sou obrigado A testemunhar Nós que viemos Do Brasil para cá Os outros irmãos Que vieram de outros países Para estarem aqui Nessa jornada mundial Da juventude Para contribuir Com este trabalho Que está sendo feito aqui Nós viemos também Para levar tudo Que está sendo feito Aqui para Portugal Para os nossos outros países E levarmos para a Itália Levarmos para o Brasil E consequentemente Para o mundo Onde a Canção Nova Alcança Então obrigado também Da nossa parte Hoje Portugal Está levando a Canção Nova Para o mundo Exatamente E estamos aqui Tão próximo Do padrão Dos descobrimentos E mais uma vez Nós podemos dizer Os portugueses Estão levando O evangelho Para o mundo Porque quem patrocinou Todo o trabalho Da Canção Nova Quem promoveu Todo o trabalho De evangelização Da Canção Nova Pelos meios de comunicação Nessa jornada mundial Da juventude Foi o povo português Sem dúvida É o povo português Mais uma vez Indo além mares Para levar Para levar nosso senhor Jesus Cristo Olha eu tenho certeza Que essa jornada mundial Da juventude Pode mostrar de novo Essa juventude Que está aqui Mostre esses meninos Que estão por aqui Andando Seus pais Familiares Que estão por aqui Fica à vontade Mostre tudo Eu tenho certeza Que essa jornada Ela vai trazer Um ar novo Para Portugal Um fôlego novo Vai trazer uma inspiração nova E a Canção Nova Vai ser importante Neste momento Neste novo momento Da vida de Portugal Não é? E é por isso Que a gente reforça Continue nos ajudando Continue sendo um Benfeitor fiel Para que a gente Possa crescer mais ainda Neste trabalho De alcançar Dessa busca De alcançar Os nossos jovens E o povo português Como um todo Para Deus Exatamente Continue a ser fiel Continue a nos ajudar Continue a contribuir E acreditar na obra Da Canção Nova Acreditar no trabalho Da Canção Nova Que quer levar Esse anúncio E nós Acreditamos profundamente Uma jornada mundial Da juventude Com a presença do Papa É um grande derramamento Não é Ronaldo Do Espírito Santo Sobre essa nação Sobre esse povo Sobre esses jovens E com certeza Nós Igreja portuguesa Aqui da Igreja de Portugal E do mundo inteiro Vão colher muitos frutos Dessa jornada Então nós não podemos Como dizia o nosso pai fundador E esse é o que está O que está no meu coração Ressoando durante todo esse ano É não podemos perder tempo Não dá mais para perder tempo Vamos aproveitar Esse derramamento Do Espírito Santo Essa sementeira Que está sendo plantada aqui Para alcançar mais jovens Para alcançar mais vidas Para que seja Um rejuvenescer Um florescer Da igreja aqui em Portugal Sobretudo Com a juventude Participando E engajada Na realidade Da igreja portuguesa Obrigado Continua ali Seu trabalho Que eu já te tirei Tempo demais Eu quero agora Receber outras meninas Nossas que estão aqui Trabalhando Nos estandes O estande da Canção Nova Aqui Neste Neste Parque do Perdão Nesta festa Cidade da alegria Nesta festa de amor Que a gente vê aqui E nesta festa da vida Que está acontecendo aqui Rosane e Lorena A Rosane é da Missão de Portugal agora Sim, há quatro anos E seis meses Estou cá em Portugal E seu trabalho aqui Neste estande Qual tem sido E qual é a tua percepção Do que está acontecendo aqui Pronto Aqui é o acolhimento Dos jovens De tantos lugares Para falar um pouco Da Canção Nova As pessoas chegam e perguntam O que é isso? O que é a Canção Nova? Ou então outras pessoas Vêm Canção Nova Padre Jonas Então isso enche O nosso coração de alegria E também de muita emoção Há pessoas que choram Porque olha a foto Do Padre Jonas E choram Nós temos uma foto dele ali Olha Pega a foto Pega a foto por favor Alguém ali A foto do Padre Jonas Não, você não Você não Vai lá Fala Conta Conta tudo Então é porque É muito emocionante Então as pessoas Vêm Tocam na foto Do Padre Jonas Choram E dizem Que ele transformou a vida Através do sim dele Ele transformou muitos corações Outras pessoas que chegam Adolescentes e falam Minha avó Minha tia Minha mãe Acompanham a Canção Nova Nossa Esse Padre Jonas Mudou o mundo E muitos dizem E muitos dizem ainda Ele já é um santo Então é muita emoção Para o nosso coração Poder assim Tentar Traduzir Com muitas pessoas De línguas diferentes Entender também Mas fazer chegar O que é o carisma Canção Nova E eu vi aqui muitos Fazendo esforços Para pronunciar o nome Em português Canção Nova Porque Para muitos É difícil O nosso É verdade Deixa eu conversar Com a Lorena Pula para cá Agora Vem aqui na frente Da Rosane A Lorena Veio da Missão Canção Nova Da França Exatamente Ela já está quase Sendo transferida Para Portugal É por minha conta Isso Lorena E a tua experiência Aqui Olha Minha experiência Tem sido A de falar De Dom Bosco E de falar Do Padre Jonas Porque os jovens Principalmente Vem Ah Dom Bosco E a partir De Dom Bosco A gente pode falar Nós somos Família Salesiana Temos um pai Fundador Saiu dos Salesianos E aí vamos contando Toda a nossa história Mas é A experiência Mesmo É essa De falar Do carisma Que mudou A vida De muitas pessoas Não só no Brasil Aqui em Portugal Mesmo na França Hoje eu Conversei com Um padre francês Que já conseguiu Já conhece A Canção Nova No Brasil Então é saber Que o carisma Já está Nas nações Padre Jonas Já é conhecido Além das nações Eu recebi um bispo Hoje aqui E esse bispo Falando também O quanto a Canção Nova Foi importante Na vocação dele Então nós temos Inclusive Eu conheci este Hoje aqui Mas já conheço Muitos outros também Agora vocês Com quantos anos Entraram na Canção Nova A idade que tinham Quando entraram Eu entrei Eu tinha 27 anos Você 22 Eu 22 Eu 22 também Veja só Quanto tempo Cada um de nós Pode dizer aqui Mudou a nossa vida Realmente Por isso a gente entrou É isto que a gente quer Que jovens assim também Ao descobrirem Deus E se for pela Canção Nova Ficaremos muito felizes Mas de outro jeito Mas que a gente tenha contribuído É tudo que a gente quer Que as pessoas Se encontrem com Deus Não é Lorena? Exatamente É o que eu falo para eles O nosso carisma É promover o encontro pessoal Com Jesus Cristo Seja através da Canção Nova Seja através da igreja Seja através de N's maneiras Mas o objetivo é esse Tornar Jesus conhecido e amado Muito bem Olha É por isso que a gente Está sempre lembrando Com o coração muito agradecido A importância Que você tem Você bem feitor da Canção Nova Para que tudo isto aconteça Não é para que Essas meninas estejam aqui Falando, contando A história de fé delas A história de fé da Canção Nova Que atingiu a outros corações E para que a gente também Possa estar aqui Hoje dando oportunidade Que outras pessoas Digam tudo isso Tem mais gente Para conversar conosco? Tem É se tiver traz aqui Porque a gente vai aproveitar Esse instante Para ouvir mais lindas histórias Deixa eu escutar uma oportunidade Vem por aqui mesmo, Joana Ô Joana Chega logo aqui Nossa ajuda Você está bem Todo mundo aqui gosta muito de você Por quê? Não sei porquê Eu acho que é o povo brasileiro Com o português Que se dá muito bem Algum encanto nisto Sim, eu acho que Aqui a jornada Liga muito as pessoas É bom ver isso E ver que realmente Os anfitriões acolhem-nos muito bem E acho que nós também Fazemos poucos acolher muito bem Portanto, acho que é essa A nossa missão aqui também Sim E o quanto você conhece A Canção Nova? O quanto aprecia? Aprecio, eu gosto muito A minha avó gosta muito Aprecia muito Portanto, já a conhecia E também tenho o meu colega Que me apresentou A Canção Nova Então, sim Já gosto muito Gosto muito O teu colega é brasileiro Ele nasceu numa cidade vizinha Aonde nasceu a Canção Nova no Brasil E está aqui como voluntário também Me diga uma coisa Nós estamos agora falando Para os benfeitores da Canção Nova Você sabe como é que a Canção Nova sobrevive, não é? Sim Como ela se sustenta O quanto esses benfeitores são importantes Vamos hoje encher a bola deles Sim São muito importantes Portanto, continuem a apoiar o projeto da Canção Nova Não parem de apoiar Não parem de ver Estamos aqui nas jornadas Portanto, apareçam se ainda estiverem por cá Façam aqui uma visita Falem aqui com o Cadu Falam com as meninas São muito bem-vindos aqui E continuem a apoiar o projeto Muito obrigado E gente Obrigada Ela que era tímida Quando ela foi tímida? Obrigado, Joana Muito obrigada Obrigada e resto de boa jornada Obrigada Para terminar aqui Cadu, faz favor As pessoas podem entrar em contato com a Canção Nova Aqui em Portugal De que forma? Podem entrar em contato pelo nosso telefone 249-530-600 Ou então entrar no nosso site cançãonova.pt Lá tem todas as informações De como você pode se tornar um benfeitor Lembrando que os benfeitores da Canção Nova Não tem valor estipulado Ajudam com o quanto podem E quando podem E mantém todo esse sistema de comunicação no ar Em prol da evangelização Porque nós não temos publicidade Vivemos daquilo que as pessoas nos ajudam Vivemos da divina providência Você sabe qual é o tema da jornada mundial da juventude, não é? Maria levantou-se e partiu apressadamente Parta apressadamente Para ajudar a Canção Nova aqui em Portugal Exatamente Parta apressadamente Porque nós precisamos da sua ajuda Para continuar subindo o monte Levando o evangelho Levando a presença de Jesus Cristo Levando esperança a tantas casas A tantos lares Levando uma palavra de ânimo De consolo De alegria Tantos milhares que nos acompanham Posso até dizer milhões Que nos acompanham agora Que não puderam estar aqui Acompanham porque o benfeitor ajuda a obra da Canção Nova E ajuda a Canção Nova também A disseminar A espalhar A notícia boa E a notícia da verdade, não é? Porque a gente vê que por tão pouca coisa Se espalha Muito mais Hoje Em nossos dias Não boas notícias E nem as notícias verdadeiras Não é? Temos uma grande dificuldade no mundo E nós temos uma vontade muito grande Um compromisso muito grande Sobretudo de semear a boa E a verdadeira notícia O mundo carece disso, não é, Cadu? Exatamente A missão da Canção Nova É levar a boa notícia Que é Jesus Cristo Que é o reino de nosso Senhor Jesus Cristo E levar a verdade Que também é Jesus Cristo, né? Levar a verdade Levar a informação verdadeira Como ela é Do jeito que ela é E Deixar as pessoas Esclarecidas E informadas Daquilo que é a vida Da nossa igreja Obrigado Fica aqui do meu lado A gente vai encerrar Este nosso programa de agora Recordando que Como estamos Uma jornada mundial da juventude Esta aqui é a agenda Dos jovens No dia de hoje E o nosso Papa Teve também a sua agenda No dia de hoje De manhã esteve aqui Atendeu a jovens Em confissão Três jovens Saiu daqui Foi para um encontro Aqui numa paróquia Que realiza um trabalho social E caritativo Exuberante Falou da importância De nós Termos atenção Com aqueles que mais necessitam Em seguida Voltou para a Nunciatura Apostólica Lá teve um encontro Com representantes De religiões diversas Um encontro amigável Em seguida Ele almoçou Com dez jovens De nacionalidades Diferentes aqui Presentes na jornada Mundial da juventude E agora aguarda A Via Cruzes À noite Para novamente Ter um encontro Com jovens do mundo inteiro Lá no Parque Eduardo VII E você acompanhando Tudo isto aqui Pela Canção Nova Nosso programa Fica por aqui A gente se encontra A qualquer momento Trazendo mais notícias Da Jornada Mundial Da Juventude Lisboa 2023 Aqui na Canção Nova Tchau